Olha aí, Nova York, eita, benção de Deus, aí do lado tem violita, Nova Jazz, muito pop, olha o povo andando aqui do lado aí, aqui tem encontro brasileiro, encontro aqui, tudo quanto é lugar do mundo, tá aí, é, gente, tudo quanto é lado, aqui é a cidade que não dorme, né, professor? É, dia e noite, dia e noite, dia e noite não paga nada, dia e noite é assim, vem aqui de noite o povo tá movimentando aí, nós vamos passar depois do culto, Depois do culto você vai ver como vai passar, que vai ver o jeito que vai tá É muito forte, o povo fazendo caminhada aí, ó, correndo, tem todos os tipos de raça aqui, todo tipo de gente aí, todo tipo de investimento também, você vê aqui, é muito forte, benção de Deus, de estarmos aqui Porque agora nós estamos parados, é o sinal aí, ó, tem que parar, né, pode passar no sinal vermelho, se não vem uma multa aí, virou, aí é forte, agora vamos andar, agora vamos mostrar pra vocês agora, ah, que maravilha, ó, aí que prédio chique lá na frente, lá Daqui a pouco nós vamos mostrar pra você, ah, onde é que tava, ah, as torre gêmeas Olha aí, ó, tá te mostrando, você tá aí no Brasil pra assistir esse vídeo depois, olha que coisa bonita lá, aquele prédio ali, ó, olha lá, aqui, Nova York, é onde muitas pessoas têm vontade de pisar os pés aqui, enfim, aqui, ver muitos filmes, documentários, jornal, jornais, etc Agora nós estamos aí, ó, muito bem, do lado dali, Nova Jazz, bem coladinho São muito top, 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 top mesmo Estou filmando aqui pra que você venha, aqui, ó, esse local aqui, tem as árvores, é que o povo faz as caminhadas, corre, anda, e lá de lá, Nova Jazz, ó, do rio ali, tem os navios, os navios muito top aí, os barcos, top E aqui, o sinal, vamos passar porque ele tá verde, olha os prédios do lado esquerdo, encarrado aqui o Mão Fernando dirigindo aí, ó, firme e forte Ah, aquele prédio ali, ó, você já viu ele no filme? Hum, parece que foi no filme Carga Explosiva, tá aí, ó, bem, você pode olhar naquele filme, você vai ver esse prédio bem Vou puxar aqui pra você ver mais perto Estou registrando tudo aqui, parecendo uma criança, né, mas tem que registrar mesmo, que depois vai falar assim, ah, a cadeia não registrou nada Estou registrando aqui, vocês, aqui vocês vejam Aí, ó, muito top Top, 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 top